Meninas, então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra retocar a pintura Me pediram pra ensinar a pintar esses babados aqui, tá? Então eu fiz assim umas frutas em cima de um pano, né? Um pano de copa E aí eu pintei com violeta, cobalto e branco E a sombra, eu vim com um pouquinho de preto misturado mesmo no violeta, cobalto e fiz a sombra Agora eu vou retocar, tá? É onde vai aparecer mais ainda a sombra e a luz Eu passei a mão, eu tô passando a mão aqui pra vocês, pra vocês verem que está seco, tá? Já pintei isso aqui já há alguns dias Bom, então vamos lá Eu venho com um pincel sujo de violeta, cobalto e preto Sem água no pincel, você tá vendo que o pincel tá seco, ó Só tem a tinta mesmo, ó lá, e bem pouquinho E eu venho esfregando No lugar de sombra pra escurecer, tá? Ó Vou pegar mais Tá certo que é pouca tinta, mas Nem não dá Ó Aqui embaixo da pera Ó, aqui E assim a gente vai marcando mais os babadinhos do pano Então deixa eu falar uma coisa pra vocês Quando a gente trabalha com a tinta úmida Quando a gente pinta e coloca a sombra com a tinta de base úmida A tinta que a gente tá colocando, ela mistura automaticamente com a cor que tá Usada ali na base, porque ela tá úmida, então ela vai misturar Agora, quando a gente vem fazendo a sombra e a tinta tá seca A cor que vai aparecer mais é a cor que a gente tá colocando Que vai cobrir a que tá embaixo Ela não vai misturar com a que tá embaixo, porque a que tá embaixo já está seca Tá? Então é assim que a gente faz quando a gente quer escurecer mais Quer dar um destaque maior Olha Vocês tão vendo que tá ficando mais forte a sombra? A gente tem que tomar cuidado com o preto, porque o preto deixa Eu acho, tá, que o preto deixa a pintura assim um pouco dramática Ficou uma coisa meio forte Olha lá Tá? E a gente vem de pouquinho em pouquinho Marcando Aqui Então o violeta e o branco que tá aqui embaixo não vai subir Porque já tá seco Eu sei que às vezes vocês têm uma certa dificuldade em colocar sombra Quando tá pintando e a tinta tá úmida Porque conforme vocês vão pintando, o que que acontece? A tinta de baixo sobe Então espera secar Você que não tem muita prática Espera secar e no outro dia vem e dá uma retocada Coloca mais sombra onde você acha que tá precisando Ó, tá? Agora o fogo branco O fogo branco E vou iluminar mais Ó Peguei branco Espalhei o pincel Tirei o excesso E aí Ó Ó Se eu fizesse isso com a tinta de baixo úmida Ia dar um trelele danado Que ia misturar tudo E aí você ia ficar doida Tentando entender O que eu fiz aqui Da maior confusão Mas é um método que fica muito bonito Quando você sabe o que você está fazendo Que você vem com uma cor E depois você vem com essa cor molhada E você aplica outra em cima Aí as nuances se misturam E aí aparece uma terceira cor Fica muito bonito Eu gosto muito de pintar assim Vocês estão vendo? O segredinho de pintar esses babados Nada mais é do que a sombra e a luz Agora eu vou dar uma retocadinha aqui nas frutas Para vocês verem Agora eu estou iluminando aqui a pera Ela já foi pintada Está sequinha E agora eu estou reforçando a luz dela aqui E agora eu vou reforçar a sombra Verde oliva e sépia Essa pera é uma pera verde Então eu Trabalhei ela com amarelo limão Branco Verde pistache E a sombra dela é com verde oliva e sépia Vamos lá Aqui Para fazer a cinturinha dela A gente vem aqui E faz esse movimento aqui arredondado Aí vai fechando aqui Essa parte da cintura dela Pegando um pouquinho de sépia Um verde E aqui na mesma direção do outro lado Eu vou escurecer também E também Não esquecendo De que o pêssego está em cima dela Então E eu venho aqui Fazendo uma sombrinha aqui Estou trabalhando diferente Porque Eu estou retocando Porque ela está seca E eu já pintei essa pera anteriormente Esse vídeo aqui Eu estou mostrando para vocês Como é que eu faço Para retocar a pintura Tá? Tá bom? Agora eu vou pegar uma isca de amarelo de mão E vou continuar aqui Retocando aqui nessa parte aqui Da luz do corpo dela Aí eu venho um pouquinho em cima do verde Para dar uma suavizada Viu? É como eu falei para vocês aqui embaixo Se vocês vierem com a cor Em cima de uma outra cor Que está seca Vai prevalecer a cor que vocês estão colocando A que está embaixo Ela vai ficar meio que escondida Vai aparecer Mas bem levinho Agora se você usar As duas cores úmidas Uma vai mesclar na outra E vai aparecer uma terceira cor Tá? Agora eu vou dar um retoque aqui no pêssego Olha só meninas Já retoquei as A pera Os pêssegos E a laranja Agora eu voltei aqui Para mostrar para vocês Isso aqui Olha Eu venho com o pincel filéio branco E ajeito aqui Ó Essa curvinha Do babado Olha lá Um branco diluído em água Pincel filé E eu dou essa retocadinha aqui Onde tem a luz Olha Tá? Agora aqui Ó Aí fica uma coisa assim Bem evidente Fica bem legal Tá? Agora aqui Inclusive na hora Que eu coloquei a sombra Eu dei uma borradinha aqui Mas eu nem liguei Porque eu sabia que eu ia Voltar e dar esse retoque Ó Aí eu venho com o dedo Também uso o dedo Para pintar Viu? E dou uma Esfumadinha Olha lá Viu? Para ficar mais marcadinho Aqui a parte Onde está batendo a luz Aqui embaixo Agora eu não estou me lembrando O nome de quem me pediu Para mostrar Como é que pinta Esse babado Mas vocês estão vendo Que não é difícil É só a sombra E a luz mesmo Pronto Tá? Tá?